Diz-me o Diogo, eu sei que tudo, tudo que me perguntas de equipas, diz-me a equipa que tu quiseres ou diz-me o que tu ouve-se? Poxa, peraí. Diz-me o que tu quiseres. Olha, isso é fácil. Isso é fácil. Mas está-me aí no macho cara, diz-me a equipa que tu quiseres. Já que está, não é o Nexo? Na Rússia, ainda por cima. Mas espera aí, calma. Como é que sabes dizer o nome deles? Calma. Aquelas letras deles. Calma, eu vou-te dizer. Piatov, na baliza. Pá, eu vou dizer que sim, porque eu não sei. Então se não conheces, diz-me o que tu conheces, cara. Não, porque eu não tenho visto no futebol. Tu também és demais. O Sporting estás a patrocar? Não sei, não sei, não tenho visto de futebol. Já achar que está ardido, se quiser. Não tenho visto. Diz aí, um campeonato. Não tenho visto de futebol, para depois estar a confirmar, não sei. Espanhol. Sim, que equipa? Olha, Real Madrid, como é que tem sido a equipa já agora? Real Madrid? É, não tenho visto. Para cá, não gosto muito de... Não acompanho desde o seu Runa não ter visto, mas é... Guarda-redes. Tu e muita gente. Sim. O guarda-redes é com o Rutoá. Ah, contrataram? Sim. Marcelo na esquerda. Carvajal na direita. Ah, não, Marcelo. Carvajal é grande, grande lateral também. Mandou o Danilo embora, mano. É muito... O Danilo também tem sorte. É superlente no City e no Real. Desde o seu do Porto, nunca mais vai titular. Quem é no City? O Caio Walker. Aí o gajo também é muito bom. Esse parece... Rápido, tem um pulmão. Por amor de Deus, parece uma loucura. Uma moto, é esse. É que o Danilo é muito bom, mas não tem sorte. Aparece gajos... Mas o Danilo tem uma coisa. Joga à esquerda e à direita. Pois é. Sim. Olha, o Danilo podia ir para o Paris Saint-Germain. Ora, mas o Danilo no Porto... Ai, meu... O Danilo no Porto, em qualquer equipa. Até livros de gajos no dia. Ele está da montanha do caralho. O Danilo é muito bom. Aliás, o Porto, mano. Sim, o Danilo e o Alex Sandro. Foi o melhor Porto. O Alex Sandro. Foi um dos melhores. Foi do Bilas Boas. Foi. O Rames. Do André Bilas Boas. E Guarim. Fernando. O Iguarim namoramorado, eu não acredito. Então, ele lançou o balcão. Olha, atenção que o Alex Sandro e o Danilo tinham 20 anos quando vieram para o Porto. Quem? Tinham 20 anos, o Alex Sandro e o Danilo. Muito nada. E os centrais, quem eram? Saíram com 23. Bruno Alves ainda. Não. Já não. Ah, o Otamendi. O Otamendi. Mas o Otamendi no Porto meteu muita água. Aliás, ele saiu ao desbarato. Ele saiu ao desbarato. Por que desbarato? 30 milhões é desbarato? Foi por 30 milhões. Ah, não. Oh, mãe. O Otamendi foi para o banco, uma altura. Foi. Qual o Toco? Eu sou do Porto. O Otamendi, que era o outro. Não, estamos a fazer confusão. O Vilas Boas era o de centrais. Era o Otamendi. O André Vilas Boas era uma equipa top. E o Maicon. O Maicon. Olha, o Maicon foi o que ele mandava embora. Era aquele cara aí, como é? Vê-as, eu sei. Não lembro de alguns. Não, o Porto tinha grande equipa nessa altura. Mas ele deu uma equipa que eu tinha. O Campeonato Espanhol, queres que é? O Barcelona. O Ramadri quem é? O Ramadri quem é? O Ramadri quem é? O Brasil vai ter,ify em... Obrigado.